Esse é meu irmão no top, te espalha o bagulho doido Esse é o Dica em Japão, só tô mandelão Tô fumando um chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de boceta Tô fumando um chá Se bebe, se bebe, se bebe com a tua bela fica tarada Se fuma maconha safada ela fica E faz de tudo na pica 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 Tô fumando um chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de boceta Tô fumando um chá, com a seda preta Pra ver se eu esqueço aquele seu chá de boceta Se bebe, se bebe, se bebe com a tua bela fica tarada Se fuma maconha safada ela fica E faz de tudo na pica 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 E faz de tudo na pica